Tipo, e assim, ó, vou falar, então vai, se é pra falar real, eu vou falar. Por que que eu aceitei lutar por 500 reais, sendo que eu saberia que eu ia ter prejuízo pra chegar até lá, enfim, tarará, tarará? Porque falaram pra... Falaram que o evento ia ser transmitido ao vivo pelo Canal Combate, ou seja, era uma luta supostamente televisionada ao vivo, que daria uma janela, uma abertura boa, né? Valeria a pena ser o gasto. Valeria a pena. E aí o que a gente conversou, que eu conversei com o Ivan, que foi o que aconteceu, a gente vai atrás de apoio, de grana, hoje em dia eu já tenho um nomezinho, eu me garanti, eu falei, provavelmente eu vou conseguir, né? Tanto que eu consegui, eu consegui. Aí, então, eu tava falando tudo isso pra falar disso. Aí, quando eu fui atrás de apoio, eu consegui... Aí, por exemplo, Cosmo, Cosmo Alexandre, por isso que ele tava até assistindo aí o... Não, ele tá aqui ainda, ele acabou de falar, tira a ação, ganhar 500 reais. Ah, então. O Cosmo... É por isso que eu pago um pau pra esse cara, mano. É, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Real. Tipo, o Cosmo foi um dos primeiros que me chamou e falou, Raquel, quanto que tá a passagem pra você ir pra lá? Aí eu falei, pô, tá tanto. Ainda na época eu tava mil... Porque depois eu pesquisei, até eu achar mais barato, mas na época eu tava... Ele te ajudou? 1.800. Ele me ajudou, ele me mandou uma... Caralho, mano. Foi irado. Não sabia disso. Ele me mandou uma grana, por isso que eu... Ele tá no meu banner e ele tá... Eu marco ele nas postagens e tal. E ele, a gente tava conversando, ele falou até pra mim, ele falou... É bom pra mim também, sabe? Tipo, aparecer e ver que eu tô apoiando um atleta e tal. Tipo, o que as pessoas não entendem é que esses apoios, ela é uma via de mão dupla. Não é simplesmente o atleta tá sendo beneficiado. O apoiador tá sendo beneficiado também. A marca dele tá aparecendo, tá associado ao meu nome, tipo, né? Enfim, é bom pros dois lados. Então, o Cosmo foi uma pessoa que me ajudou. Aí o Kikão também me mandou uma grana. Aí eu tive dois alunos que me mandaram uma grana também, tipo... Aí foi crescendo a bolsinha, assim. O Fightback CBD também me mandou os olhos pra vender. Então, tipo, eu consegui pagar a viagem com essa grana que eu recebi. E aí eu iria ganhar a bolsa lá de 500 reais. E a minha bolsa ia até ficar um pouco maior. Porque, tipo, a princípio era isso. Eu ia juntar a grana. Eu tinha colocado, sei lá, uma meta de 3 mil reais. Mas, ó, coloquei uma meta aqui de 3 mil reais. Que é pra quê? Pagar a minha passagem e a do Ivan. Pagar os meus gastos e o do Ivan. Na verdade, você investiu na parada. Não foi nem eles que te pagaram. Você investiu em você. Sim. E aí ainda ia sobrar um pouquinho. Aí no final ainda, no caso, ainda ia sobrar um pouquinho. Pra dar uma melhorada na minha bolsa. E aí pra pagar esses gastos que vêm antes, né? Pra pagar suplementação, alimentação, enfim. A raiva. É. E aí no final das contas, ter perdido a passagem. Eu gastei... Eu só gastei. Eu não ganhei um real. Eu gastei dinheiro. Mas tá tudo bem. Não me arrependo. Valeu a pena. Assim, tipo, a repercussão que essa luta me trouxe. Por conta de toda a superação que eu tive. De não ter desistido. De ter ido lá. De ainda assim ter conseguido uma boa luta. Ter ganhado. É impagável. Isso é uma coisa que a grana não paga, né? Mas é foda. É foda. Eu já falei. Eu não quero ficar... Eu acho injusto. Eu não vou ficar mais lutando. Tipo assim, eu amo lutar. Eu amo. É o que eu mais amo fazer. É o que eu mais amo fazer. Mas não dá pra ficar. Mas tem que pagar a conta, né? Não dá pra lutar por amor. Não dá mais, entendeu? É. Exatamente. Tem que pagar a conta. Então, eu não quero mais lutar por 300 reais, por 400 reais, por 500 reais. Não dá, cara. Fora que assim, eu trabalho pra caramba. Eu dou um monte de personal que é pra me sustentar. Hoje eu sou independente, moro sozinha. Preciso trabalhar. Dou 6, 7 aulas por dia pra me sustentar. Aí, vou lá fazer uma outra de Martai. Saiu toda cagada. Eu vou falar cagada de novo. Saiu toda machucada. E aí, eu tenho que dar aula no dia seguinte. Às vezes, né? No caso, foi sábado. Eu fui dar aula segunda. Então, assim... Vale a pena? Não sei. Não sei. Por isso que... Não, não vale a pena. Em questão financeira, a mente não vale. Não vale.